Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Tudo Azul Internacional, Gold, Plátino e Infinity tem novidade para vocês é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vocês se lembram da promoção de lançamento quando o Tudo Azul lançou os novos cartões na estreia do cartão Visa Infinity e naquela ocasião quem contratava o programa Tudo Azul e os cartões Tudo Azul tinha pontos turbinados junto aos cartões que você escolhia? Pois é, a promoção acabaria agora dia 31 de dezembro no entanto, o Tudo Azul prorrogou a promoção até 31 de março de 2022 ou seja, existe uma possibilidade de você contratar os cartões Tudo Azul fazer parte do programa Tudo Azul e aumentar a pontuação dos seus cartões não é legal? Internacional, Gold, Plátino e Infinity veja como fica então a promoção Tudo Azul referente a campanha Pontos Turbinados até 31 de março de 2022 veja vamos começar pelo cartão internacional o Azul Itaucar Internacional Visa ou Mastercard a pontuação turbinada será 2,25 pontos por cada dólar gasto por cada dólar gasto a pontuação normal do cartão é 1,5 pontos a cada 1 dólar gasto comprando na Azul e 1,4 pontos comprando aí em qualquer estabelecimento comercial do seu dia a dia já a pontuação turbinada fica da seguinte forma 2,25 pontos a cada dólar gasto comprando no Tudo Azul e 2,1 pontos por cada dólar gasto em compras no seu dia a dia, certo? já a pontuação padrão do Gold é 2 pontos por cada dólar gasto em compras na Azul e 1,7 pontos a cada dólar gasto em compras no seu dia a dia já a pontuação turbinada fica da seguinte forma 3 pontos a cada dólar gasto comprando na Azul e 2,55 pontos a cada dólar gasto nas compras do dia a dia já para o cartão Visa Platinum e Mastercard Platinum fica da seguinte forma pontuação padrão é 2,6 pontos por cada dólar gasto comprando na Azul e 2,2 pontos a cada dólar gasto comprando no seu dia a dia pontuação turbinada fica da seguinte forma 3,9 pontos por cada dólar gasto em compras na Azul e 3,3 pontos a cada dólar gasto comprando no dia a dia já para o cartão Tudo Azul Visa Infinite fica da seguinte forma pontuação padrão 3 pontos por cada dólar gasto em compras nacionais e 3,5 pontos por cada dólar gasto em compras internacionais com a pontuação turbinada fica da seguinte forma 4,5 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais e 5,25 pontos por cada dólar gasto em compras internacionais e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também lembrando que a promoção é válida até 31 de março de 2022 lembrando também que os cartões caso você contrate um desses cartões ele pula você para a categoria por exemplo se você contrata o cartão Tudo Azul Mastercard Gold ou Visa Gold você pula da categoria que você está para a categoria Topazio Tudo Azul já o cartão Platinum te leva para a categoria Safira e já o cartão Infinity te leva para a categoria Diamante a categoria Suprema do Tudo Azul cada categoria tem benefícios exclusivos para cada categoria que você está podendo chegar até mesmo chegar na categoria Diamante para ganhar passagens aéreas espelho uma passagem aérea espelho nacional para o acompanhante ou seja você compra a sua e a passagem espelho de graça já para a categoria Diamante através do Visa Infinity se você atingir 50 mil pontos qualificáveis do cartão de crédito Visa Infinity Tudo Azul você tem direito a duas passagens aéreas espelho uma internacional e uma nacional ou duas nacionais além disso duas diárias de veículo também em plus o cartão Infinity ele vem com dois acessos junto a sala VIP do Lounge Key acesso a sala VIP Tudo Azul e também acesso a sala VIP para os clientes da categoria Diamante a sala VIP Latitude em Congonhas o cartão Tudo Azul Internacional gastando mil reais por mês você isenta a anuidade do cartão o cartão Gold gastando dois mil reais por mês você isenta a anuidade também o cartão Platino você gastando quatro mil reais você isenta a anuidade desse cartão e o azul Infinity você gastando vinte mil reais por mês você isenta a anuidade do cartão também viram que legal Tudo Azul e tal card prorrogando a promoção de pontos turbinados aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Manuel Alisson um grande abraço Felipe Sá um grande abraço Benedito Santos um grande abraço Cíntia Rodrigues um grande abraço Patrícia Almeida um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto